Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e irmãos, estou muito feliz hoje porque eu creio que Deus vai falar conosco de novo, mais uma vez, Deus é fiel, irmãos, muitas vezes a gente olha a nossa circunstância, a gente olha tudo a nossa volta e a gente perde a esperança, simplesmente porque a gente tira os olhos de Jesus, lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus falou, venha Pedro, ande sobre as águas e ele começou a andar, mas de repente, ele olhou as circunstâncias, os ventos contrários e ele começou a afogar e então ele clamou, Jesus, socorre-me e Jesus estendeu a mão. Eu aprendo com isso uma lição, Jesus está conosco no momento da fé, mas também no momento da fraqueza e eu estava aqui orando, pedindo a Deus uma resposta e eu senti que muitos de vocês estão fracos na fé, estão muitas vezes frustrados, sabe quando você ora por algo e não acontece? Quando você pede todo dia a mesma coisa e aquilo não chega. Olha, eu vou te ensinar uma coisa aqui que se você colocar em prática, a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Pode anotar isso que eu tô te falando e olha, vamos fazer o seguinte, então nós já vamos começar com a mensagem de hoje, eu só peço que você se inscreva no meu canal, é só você clicar nesse botão, inscrever-se do lado, vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você não vai perder nenhum vídeo que eu colocar, lembrando que eu faço a oração da manhã às cinco horas da manhã e também a oração da noite às seis horas da noite, eu quero muito que você participe, tem sido uma benção. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Mateus capítulo doze, o versículo trinta e nove e o quarenta. Preste muita atenção nessa mensagem que Jesus disse aqui ó, olha o que ele disse, essa geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no coração da terra. Olha isso, irmãos, é que Jesus, ele estava falando uma mensagem pesada, uma mensagem difícil pras pessoas que estavam pedindo um sinal a ele e ele falou, olha, eu não vou fazer nenhum sinal pra vocês, porque vocês são maus, vocês são adúlteros, ou seja, vocês não querem me obedecer, vocês querem haver apenas os meus sinais, os meus milagres e Jesus disse, o único sinal que eu vou deixar pra você é o sinal da ressurreição, é quando eu estiver três dias e três noites morto e Deus, o meu pai vai me ressuscitar. Irmãos, eu comecei a pensar sobre esse versículo aqui e eu entendi que Jesus, muitas vezes, ele não quer fazer sinais, muitas vezes, Jesus não quer fazer milagres, sabe por quê? Porque a nossa intenção está errada. A intenção dessas pessoas aqui era somente ver o sobrenatural, mas elas não queriam compromisso com Jesus. Então, Cristo condenou aquelas pessoas que insistiam que ele fizesse sinais. Jesus, irmãos, ele não vai entregar pérolas aos porcos, entende isso? Quando Jesus estava na cruz, as pessoas diziam, se você é o filho de Deus, desça dessa cruz, faz algum milagre aí, irmãos, Jesus não precisa disso, ele não precisa provar nada pra ninguém, basta somente ele falar a sua palavra e demonstrar através da vinda dele aqui, os sinais que ele acabou fazendo, né? Os milagres, só isso já era o suficiente pra nós acreditarmos nele, mas ainda assim, ele demonstrou o sinal da ressurreição, provando que ele era o filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas, irmãos, que elas pensam, né? Que Deus sempre tem que fazer o sobrenatural, algo grandioso, não é assim? Tem pessoas que acham que Deus tem que curar todo mundo, se Deus fosse poderoso mesmo, ele resolveria todos os problemas, nos livraria de todas as angústias, tribulações, irmãos, nem sempre assim, porque muitas vezes Deus usa circunstâncias para mudar a nossa vida, amém? Irmãos, eu me lembro uma vez que um tio meu ficou muito doente, eu tinha acabado de me converter e eu ouvia sobre o evangelho, eu estava muito sedento por Deus, sabe? Eu queria que Deus me usasse na vida das pessoas. Então, eu falei pra todo mundo lá em casa, pra todo mundo eh aonde eu encontrava, eu falava, olha, Deus vai curar o meu tio, eu tenho certeza disso. E eu comecei a pregar pro meu tio, falar do amor de Deus pra ele e eu comecei a orar por ele. Irmãos, ele não demonstrou o sinal de melhora e foi então que eu comecei a levar ele na igreja e ele também estava com fé, estava confiante, sabe? E até o momento que eu levei o pastor lá em casa e eu falei, gente, eu trouxe o pastor aqui porque eu quero que ele ore pelo meu tio, eu não tenho dúvidas de que Deus vai curar ele. Eu estava tão confiante, irmãos e sabe o que aconteceu? Você não vai acreditar, o meu tio acabou falecendo. Irmãos, aquilo foi um balde de água fria na minha fé, eu fiquei tão frustrado, eu fiquei com vergonha, o que as pessoas pensariam? Afinal de contas, eu falei pra elas, eu garanti que Jesus iria curar ele. Hoje, irmãos, depois de muitos anos que se passaram, eu cheguei à conclusão que às vezes não era da vontade de Deus curar ele, porque talvez Deus quisesse o meu tio junto com ele e a maior cura aconteceu porque o meu tio aceitou Jesus, essa é a maior benção, é o maior milagre, concorda? O problema, irmãos, é que às vezes a gente quer do nosso jeito, no nosso tempo e o rei Salomão certa vez ele disse no livro de Aquilesiastes, assim como nós não sabemos como o corpo de um bebê se forma na barriga de uma mãe, assim também nós não entendemos os planos de Deus, são muito maiores e muito melhores que os nossos, amém? E hoje, irmãos, eu posso presenciar muitos milagres que Deus está fazendo, quando eu leio aqui os comentários de vocês, quantos milagres Deus tem operado através das orações, eu já vi muitas pessoas relatando, pastor, no momento da oração, Deus me curou, Deus me deu paz, Deus me fortaleceu, irmãos, não tem tamanho maior ou menor de milagre, tudo é o extraordinário, glória a Deus, né? E aí, irmãos, eu percebo uma outra coisa também, tem momentos em que Jesus não opera o milagre porque nós estamos idolatrando o milagre, ao invés de adorarmos a Deus, nós estamos focando somente no milagre e aí eu me lembro também de uma vez que eu estava solteiro e todas as vezes que eu orava, eu pedia, Deus, me dê uma mulher de Deus, coloca uma pessoa especial no meu caminho, eu quero formar uma família, eu quero ter filhos, só que irmãos, o problema é que eu exagerava no pedido, toda vez era a mesma coisa e eu só orava por isso, eu deixei de orar pelos pelas pessoas, por aqueles que me pediam oração e eu focava só naquilo. Irmãos, até que um dia o Espírito Santo, sabe o que que ele falou comigo? Eu senti ele falar claramente no meu coração, meu filho, você tá achando que Jesus morreu na cruz só pra te dar um casamento? Ô irmãos, quando o Espírito Santo falou isso comigo, foi como um puxão de orelha, sabe? Porque realmente eu estava buscando Jesus só pra ter uma benção, aquilo que eu tanto queria, sabe? Mas eu fui deixando de amar a Deus sobre todas as coisas, eu fui deixando de priorizar o reino de Deus, o crescimento espiritual, não somente da minha vida, mas das pessoas. Então, nós precisamos muitas vezes corrigir o nosso coração, amém? Às vezes, irmãos, o o maior sinal de que você está com muita fé, de que você está confiante em Deus, é você simplesmente não pedir o milagre, mas pedir que Deus transforme o seu coração, que Deus trabalhe na sua vida, que ele fortaleça os seus ombros pra suportar as provações, glória a Deus, Deus tá falando contigo aí, muitas vezes a gente foca, né? Na coisa errada, fica pedindo a mesma coisa, não é errado você pedir, mas se você só pede por isso, o tempo todo, talvez você está idolatrando o milagre. Quantas pessoas, né irmãos, recebe uma bênção, aí para de ir na igreja, para de orar, para de buscar a Deus, lembra dos dez leprosos? Eles estavam lá desesperados, Jesus, cura a gente, nós estamos sofrendo e Jesus curou os dez, mas somente um voltou para agradecer. Olha como que é o coração do ser humano, né irmãos? Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos também pedir que Deus sonde o nosso coração e tire de nós toda a má intenção, toda a intenção impura e que Deus transforme principalmente a nossa vida espiritual, porque se Deus nos der algo, irmãos, que nós não estamos preparados, aquilo em vez de ser uma benção, vai se tornar uma maldição, vai ser algo ruim pra nós, tá certo? O próprio Jesus disse, qual é o pai que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra. Ou seja, irmãos, se algo for uma pedra de tropeço, então o Pai Celestial não vai nos dar por amor a nós. Glória a Deus. Irmãos, eu me lembrei aqui de um exemplo que eu quero até ler pra você aqui, que é um dos exemplos maiores de demonstração de fé na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam sendo perseguidos pelo rei Nabucodonosor porque eles não quiseram idolatrar a imagem do rei. Só que aqueles homens, em vez deles desistirem, em vez deles ficarem frustrados com o Deus que eles serviam, eles foram fiéis até o fim. E olha a declaração que eles fizeram simplesmente porque eles estavam obedecendo a Deus e eles não queriam cair na idolatria. Olha o que eles dizem, olha o que eles disseram, ó, Daniel capítulo três, o versículo dezesseis ao dezoito. Diz assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante do rei. Se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem nós servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, nós queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Irmãos, pra mim, na minha opinião, essa é uma das maiores declarações de fé. Esses homens estavam dispostos a ir até o final, ainda que fosse pra morte. E eles disseram, olha, se Deus quiser nos livrar, amém. Se ele não, se ele não nos livrar, glória a Deus também, nós fomos fiéis até o fim, mas nós jamais iremos nos prostrar diante de uma imagem, diante de uma imagem de escultura. Irmãos, quantas pessoas hoje, por tão pouco, elas abandonam a Deus, não é verdade? Às vezes por causa de um namorado, às vezes por causa de um bem material, irmãos, esses jovens aqui, estavam dispostos a ir até o fim. E a maior declaração foi essa, se Deus nos livrar, glória a Deus, mas ainda que ele não nos livre, nós permaneceremos firmes na fé. E aí eu quero orar por você nesse sentido, pra Deus fortalecer a sua fé. Não se frustre, não fique achando que Deus é mal, porque sabe o que aconteceu com esses três jovens? Eles entraram na fornalha e a Bíblia conta que o fogo era tão quente que os homens que jogaram eles na fornalha morreram na hora, instantaneamente. Mas aqueles três jovens, eles passearam no meio do fogo e o fogo não os consumiu. E quando eles estavam lá no meio do fogo, mais um homem apareceu e o rei Nabucodonosor ficou assustado, porque tinham quatro pessoas dançando, passeando no meio do fogo. Ô irmãos, essa quarta pessoa era Jesus que estava com eles e Jesus honrou a fé maravilhosa que esses jovens tiveram. Amém? Então, da mesma forma, se você está passando por uma fornalha ardente hoje, se você está no meio do vale, no meio da dificuldade, esse fogo não vai te queimar e a Bíblia diz que então o rei mandou chamá-los e eles saíram do fogo e nenhum fio de cabelo deles tinha se queimado. Da mesma forma, eu profetizo na sua vida, nada vai te prejudicar. Esse fogo não é para te consumir, para te matar, mas é para te dar vitória e te purificar em nome de Jesus. Amém? Você entendeu essa mensagem? Escreva aqui ó, Deus, aviva a minha fé, Deus, aumenta a minha fé, isso vai encorajar outras pessoas também, tá certo? Não se esqueça de compartilhar, nós vamos orar agora e depois você vai compartilhar com três pessoas ou mais e eu já vou aqui ungir as minhas mãos e eu vou orar por você com imposição de mãos, ainda que a distância, eu creio irmãos, pra Deus não tem distância, não tem barreira, não tem nada que impeça o seu agir, tá bom? Você pode deixar aqui o seu pedido de oração e eu agora vou orar por você, mas eu peço que você também abra o seu coração e fale diretamente com Deus. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Ó, meu Deus, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado porque o senhor tem nos sustentado, ó pai. Ah, se não fosse a tua mão, a tua mão poderosa, nós jamais teríamos chegado aqui. Senhor, se não fosse as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, como nós poderíamos sobreviver? Porque a tua palavra diz que é somente pela graça e misericórdia que nós não somos consumidos. Ó, senhor, tu és santo, tu és poderoso e nós somos falhos e pecadores, mas ao mesmo tempo, nós temos sobre nós o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus que nos purifica e nos perdoa e nos lava de toda culpa, de todo o mal que o pecado causa. Ó, senhor Jesus, eu te peço aqui agora, estende as tuas mãos para os teus filhos. Essas pessoas que estão agora frustradas, estavam frustradas, porque eu creio que o senhor curou o coração delas aqui. Elas estão agora, pai, te pedindo, aviva a fé, aumenta a fé dessas pessoas. Senhor, meu Deus, eu estendo as minhas mãos pra elas, eu te peço, cura essas feridas emocionais. Quantas pessoas, meu pai, não consegue liberar o perdão? Quantas pessoas tem mágoa, tem raiva, não querem fazer a sua parte no casamento, não querem plantar pra depois escolher. Ó, meu Deus, socorre esses casamentos, pai, que muitas vezes estão acabando por falta de buscar ao senhor, por falta de fé e também por dureza de coração. Tem misericórdia de nós, senhor. Muitas vezes nós te pedimos algo, mas nós começamos a idolatrar o milagre ao invés de adorar ao senhor. Pai, eu coloco diante de ti, senhor, cada vida que está aqui orando comigo. Eu te peço que nesse dia o senhor renove as forças, renove a fé, a esperança. Senhor, muitas vezes o senhor não vai mudar as circunstâncias porque o senhor está usando as circunstâncias para nos mudar e por isso eu te peço, ó Deus, que seja feita a tua vontade. Nós não sabemos de nada, pai, mas o senhor sabe o que é melhor para nós. A tua palavra diz que o senhor tem pensamento de paz e de bondade a nosso respeito e nós tomamos posse nesse momento, ó Deus, da tua presença, ó pai, do teu amor incondicional. Senhor, eu estendo as mãos pra essa pessoa que está enferma, doente fisicamente. Jesus, cura esta mulher e este homem. Ó Jesus, faz a cura completa aqui, senhor. Essa pessoa que está acamada, essa pessoa que agora, senhor, precisa de um milagre realmente. Jesus, cura ela, senhor, da cabeça a planta dos pés, que essa pessoa seja restaurada agora em nome de Jesus. Que ela sinta no seu corpo a presença do Espírito Santo. Eu oro também por essa pessoa que está oprimida, oprimida na alma, no espírito. Em nome de Jesus, Satanás, bata em retirada. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder contra essa pessoa. Essa pessoa agora é de Jesus. Ela fez essa sincera oração e Jesus já atendeu e Jesus já salvou, já perdoou, já curou e agora essa pessoa é propriedade exclusiva de Deus. Blinda, senhor, guarda a nossa vida com os teus anjos, com a tua presença e com o teu precioso sangue. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa chorar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.